Aquela roupa no armário que você nem lembra mais que existe e faz anos que não usa, pode e deve ser vendida para um brechó. Além de esvaziar o armário e dar espaço para as coisas novas, você ainda pode ganhar um dinheirinho. Em todo o mundo, os brechós simples ou de roupas de grife fazem sucesso entre as pessoas que são ligadas à tendência da estação e precisam reciclar o guarda-roupa. O que vamos ver em Brasília. Vitrines, lançamentos, promoções. De repente, o que era novidade parece sem graça. É só reciclar seu guarda-roupa. Agulha, alfinete e tesoura. Era só o que faltava. Um detalhe, o short depois de alguns ajustes parece novo. A calça também. Às vezes uma peça bem básica, né? E a pessoa quer só colocar um charmezinho, acrescenta uma pérola, uma renda e já faz toda uma diferença na peça, né? O que não cabe mais, ainda pode ser aproveitado. A pessoa dá uma emagrecida. Aí a gente consegue dar aquela ajeitada. E também quando a engordadinha, a gente faz uma aplicação de um couro, consegue aumentar com o tecido. No mundo criativo da costura, já imaginou se vestir de retalho? Com inspiração de sobra e restos de pano, este professor montou uma coleção ecológica. São pedaços de tecidos que podem ser aproveitados, se bem pensados, da maneira do design, para formar novas peças que podem ficar bonitas. A moda é desapegar. Passar adiante aquela roupa que já não sai do cabide. É bom você, de vez em quando, fazer uma limpa para vender, para doar, para também não ter um armário abarrotado de coisas que eu não preciso. A ideia do brechó é essa. É você tirar do seu guarda-roupa peças que você não usa com frequência. E se passou de três, quatro meses e você não usou, dificilmente você vai usar. Este casaquinho era exatamente o que a Camila procurava. Ah, eu vou levar esse então. A gente consegue comprar coisas bonitas, de bom gosto, mas com um preço mais acessível. Nas araras dos brechós tem estilo. A gente acaba vendo peças de outras décadas e reaproveitando para a moda atual, porque a moda é ciclo, né? Visual de cinema. Essa loja na Ásia Norte ajudou a compor figurino de filmes e peças de teatro. É também um novo nicho, sabe? É uma outra possibilidade que os brechós têm a oferecer para o público mesmo. Na Europa tem muito brechó, especialmente em cidades como Paris e Londres. No Brasil, o mercado cresce. É a tendência da moda sustentável e cheia de glamour. Nesses amontoados de cabide, tem etiquetas de marcas famosas, grifes. Garimpar, a gente costuma falar para os clientes que é garimpar. Este é um dos brechós mais antigos de Brasília. Funciona há 31 anos. Na tradição da reciclagem, nada mais chique que ser solidário. As roupas que não são vendidas, são doadas. Nós não perdemos absolutamente nada. Tudo aqui é reapresentado.